E aí galera, boa noite, boa noite Estamos aqui em Araraquara, exterior de São Paulo, são 20 horas e 41 minutos Dia 18 de setembro de 2015 Pois é galera, a vida de caminhoneiro é isso aí, sexta-feira A sociedade se diverte, se reúne com seus amigos Pra beber, pra interagir, com seus familiares E a gente aqui né, mas faz parte né Eu tô aqui dentro da minha casa, de boa Mas é assim, pra vocês verem que a vida da gente é bastante solitária né Digamos né, enquanto todo mundo se diverte A gente tá aí Mas não há nenhum tipo de nostalgia por causa disso né É apenas pra mostrar um pouquinho pra vocês Que essa vida é assim ó, então Bom ou ruim Somos o que podemos ser Isso aqui ó Pra gente que é caminhoneiro É raro viu Muito difícil Mas tá bom Eu faço o que eu posso Deus me dá o que eu mereço Valeu galera, boa noite, sem nostalgia viu Só fazendo uma Uma ênfasezinha aí pra vocês verem como que é a agenda da gente E tamo junto Um abraço galera, boa noite, bom final de semana Obrigado Obrigado Obrigado.